Como controlar uma crise de ansiedade? Eu sou Roseli Tejada, bem-vindos ao canal. Assista até o final, por quê? Porque eu vou trazer um exercício para te ajudar a superar, diminuir a crise de ansiedade. Essa diminuição, ela tem relação com o tempo da crise, o tempo de duração da crise e também com a frequência em que as crises aparecem. Bom, controlar, quando a gente fala essa palavra controlar, é difícil. Nós vamos trocar esse termo de controlar, para quê? Para administrar melhor esse episódio da crise de ansiedade. Você vai entender o porquê. Acompanhe o meu raciocínio. Algumas reflexões, elas são necessárias para você conseguir atingir esse objetivo. Então, primeiro, não subestime você, né? Você é capaz de superar a crise, confie em você mesma, porque um dos sintomas de ansiedade que são muito fortes é o quê? Eu não consigo, eu não dou conta. A situação, ela acaba sendo supervalorizada. A crise, ela acaba, os sintomas de ansiedade, a crise de ansiedade, ela acaba sendo supervalorizada. E a pessoa que seria, a pessoa capaz de resolver a crise de ansiedade, a diminuir ela, a sensação é de que eu não vou conseguir. Então, a pessoa acaba sendo subestimada. Então, a sua capacidade de ação acaba sendo questionada. Por isso que aparece a desconfiança, a desconfiança de si mesmo. Então, desenvolva o autoconhecimento. Escute mais você mesmo, que isso também vai te ajudar a reduzir as crises de ansiedade, tanto com relação à frequência, quanto com relação à duração, tá certo? Desenvolva também conhecimento, aprenda a buscar conhecimento com relação à ansiedade. O conhecimento, ele ajuda por quê? Porque quando você tem medo, geralmente você tem medo do desconhecido. Então, com relação à ansiedade, é importante você ter esse conhecimento para que você não tenha mais esse medo, que você saiba como que é a evolução dessa doença, no caso da ansiedade. A ansiedade em si, ela não é doença. Ela acaba sendo um problema, acaba sendo algo patológico, alguma coisa relacionada a isso, quando ela está alterada. Então, quando a ansiedade está alterada, nós chamamos de ansiedade disfuncional. O que é uma ansiedade disfuncional? Ansiedade que está me prejudicando, que está me atrapalhando no dia a dia, que está me trazendo prejuízos. Então, é importante a gente perceber isso. Então, aprenda mais sobre a ansiedade, porque nós temos medo do que não conhecemos. Então, a ansiedade é desconfortável, sim, mas não é perigosa. Bom, o problema não é a situação em si, e sim como eu interpreto. Então, na terapia cognitiva, a gente aprende isso, que o problema não é a situação, e sim as interpretações que eu vou tendo no meu dia a dia com relação às situações que me trazem ansiedade. Então, questionar os pensamentos é fundamental. Não aceite pensamentos como fatos, como verdade absoluta. Questione. Trazer para a realidade, ver se faz sentido. Será que eu não estou super valorizando aquela situação, aquele problema, né? E subestimando a minha capacidade de resolver? Então, isso é fundamental, porque, como eu já falei anteriormente, a ansiedade, ela vai alterando a imagem que nós temos de nós mesmos. Principalmente na questão de capacidade de resolver situações. Os principais sintomas, no momento da crise de ansiedade, eles são muito ruins, são realmente desagradáveis, né? Eles incluem tachicardia, sudorese, onda de calor e de frio, formigamento, o que mais? Sensação de aperto no peito, tontura, vertigem. A pessoa fica, por conta desses sintomas, a pessoa fica com muito medo. É um medo, ele não é um medo normal, ele acaba sendo um medo maior, mais intenso. Por quê? Porque a pessoa pensa que ela está perdendo o controle da situação. Então, gera apreensão, um medo desproporcional para aquela situação, uma inquietação, nenhum lugar está bom, pode sim ter problemas de insônia, dificuldade de se concentrar no dia a dia para fazer as atividades, dificuldade para tomar decisões, a pessoa fica muito indecisa. Eu não sei se eu faço isso, eu escolho esse, eu escolho aquele. A pessoa acaba ficando indecisa. Incapacidade de relaxar por conta da tensão muscular, eu fico muito tensa e eu fico preocupada. E será que vai dar certo? E se acontecer alguma coisa de ruim? O pensamento vai lá na frente, lá no futuro, para tentar resolver um problema, mas observa a pessoa ficar mais na preocupação e não na resolução. Por quê? Porque a resolução, ela está atrelada à minha capacidade. Como eu vejo que eu tenho capacidade de resolver? Por isso que é importantíssimo esses pontos que eu estou trazendo para vocês. Então, uma dificuldade em relaxar, uma dificuldade em conta da tensão muscular, sensação de estar no limite, aí a pessoa acaba sentindo dores pelo corpo, problemas gastrointestinais, preocupação excessiva e também alguns pensamentos catastróficos. Não apenas negativos, mas catastróficos. Aumentando, assim, a situação que já é, pelos pensamentos, já é negativa, mas eu coloco ela numa situação de que, num patamar que eu não vou conseguir superar, que eu não vou conseguir melhorar isso. E fora os comportamentos relacionados a essa crise de ansiedade, que é o quê? Uma impulsividade pode aparecer, agressividade, a fala acelerada, nervosismo, um choro excessivo. Pode acontecer também hiperestimulação, a pessoa ficar machucando os cantinhos dos dedos, tem gente que tira a pelinha dos pés, fica puxando o corinho. A pessoa, ela fica hiperestimulada, ela fica buscando alguma coisa pra tirar aquela atenção. Por isso que é importante nós entendermos o que é controlar a crise. Porque tem pessoas que têm uma resistência a ter ansiedade. Não é que tem que gostar de ter ansiedade, mas entender que isso é um processo, que você precisa ter um tempo pra você aprender a lidar com essa ansiedade. observa, não resista à ansiedade, não lute com ela. Se permita passar por esses sintomas, que eles são desagradáveis, mas não são perigosos. Só que se você deixar fluir, ah, é a crise, identifiquei, é a crise. O que eu vou fazer? Porque eu sei que tem tempo de duração. Se eu sei que tem tempo de duração, o que eu vou fazer nesse tempo que eu sei que eu estou em crise? Eu vou buscar alternativas pra melhorar aquele momento presente. Por quê? Porque a crise passa mais rápido. Então, isso é importante. Pra crise passar mais rápido, não adianta eu lutar e eu não posso ter crise de ansiedade. Eu não estou acreditando que eu estou passando por isso de novo. Isso é resistir à ansiedade. Toda vez que eu fico brigando comigo mesma por estar numa crise, não é sua culpa. Entenda. A pessoa não fica ansiosa porque quer. Então, respeite você mesmo. Isso é fundamental. Então, tenha um auto-amor. Desenvolva esse auto-amor com você mesmo. Auto-compaixão. Por quê? Porque quando você entende que a ansiedade, que ela vai passar, ela tem tempo de duração, você deixa aquilo fluir. E daí, aqueles sintomas, eles passam mais rápido. Eles não são mais tão intensos. Por quê? Porque você deixou fluir. E naquele momento, você buscou focar a tua atenção em alguma coisa. Você pode pegar um tecido que você gosta de passar a mão, que é macio. Por quê? Você está buscando melhorar a situação naquele momento. Você não vai perder o controle. É um dos pensamentos principais de quem está em crise. É o que eu tenho medo de perder o controle do meu corpo, dos meus pensamentos, da minha sanidade mental. E não é isso que vai acontecer. Fique tranquilo. No momento da crise, busque melhorar pra você a situação. Olha o ambiente externo. Eu estou protegida? Se eu estou protegida, o que eu vou fazer? Espero passar. Aí eu vou trabalhar a minha respiração mais lenta, porque também diminui os sintomas. Quando eu respiro mais lentamente. Lembra, a duração da crise, ela vai passar. Então, é importantíssimo a gente perceber isso. Pensar que nós temos que entender essa trilha de pensamento, emoção e comportamento. Conforme eu penso, eu vou sentir no meu corpo e vou reagir. Então, se eu melhorar o ambiente, entende que a minha emoção vai ser outra, o meu pensamento vai melhorando, a sensação vai melhorando também. Então, é importantíssimo perceber que as emoções vão trazer informações pra nós. Então, por que eu estou sentindo isso que eu estou sentindo agora? Então, agora eu vou trazer pra você qual é a técnica que eu prometi no começo do vídeo. Ela é o que? Isso se chama metacognição, que é pensar sobre o seu próprio pensamento. Lembra que eu falei que é importante você refletir, que é o que? Refletir o que está passando na sua cabeça. Nem todos os pensamentos são verdade absoluta. Tem que trazer pra realidade. Então, na metacognição, você vai fazer um diálogo interno com você, pra você identificar o que está acontecendo, pra conseguir buscar alternativas pra resolver a situação. Então, pensar sobre o próprio pensamento, observar essa trilha de que eu penso, o que eu estou pensando, o que está passando na minha cabeça nesse momento. Será que isso gerou alguma insegurança e por isso veio a crise? Então, esse pensamento e essa emoção, o que eu estou vivendo agora é perigoso? O local que eu estou é perigoso? O pensamento que vem à minha cabeça, eu me sinto capaz de superar? Capaz de resolver? Essa preocupação ou esse medo que eu estou vivendo agora, ele pode acontecer? Qual a probabilidade? Qual a possibilidade? Então, esses questionamentos ajudam muito. Quando vem o sentimento de incapacidade, lembra? Será que eu não estou supervalorizando a crise? E estou deixando a minha capacidade de resolver tão pequenininha que eu me sinto muito, como é que eu posso dizer, muito incapaz? Eu me sinto inferior pra conseguir resolver e buscar alternativa? Então, quais são os meus medos? Será que esse medo que está vindo na minha cabeça, ele pode acontecer realmente? Já aconteceu outras vezes? Será que eu não estou focada demais só na parte negativa da situação? O que eu posso fazer pra modificar isso? Então, tem como resolver? Depende de mim, depende de outras pessoas. Foque na solução, não foque na preocupação. A maioria das vezes nós focamos no quê? Nós focamos na preocupação e não focamos em como resolver aquela situação. Tá certo? Você é mais capaz do que você imagina. Então, essa é a mensagem que eu quero dizer pra você. Primeiro, pra gente fazer um fechamento do nosso vídeo. A ansiedade, às vezes nós não temos como controlar ela. Tudo que você controla, às vezes, pode descontrolar. Por quê? Porque você fica com tensão muscular, você fica com uma série de situações que é o quê? De controle. Não, deixa fluir. Vai vir o sintoma, você já sabe, você já reconhece a ansiedade. Eu não vou morrer disso. Não vai acontecer nada tão desagradável assim. A sensação, ela é desagradável, mas não é perigosa. Então, deixa fluir. Só que no momento que você percebeu que tá tendo crise, busque melhorar a situação pra você. Então, busque situações que vão te deixar mais calma. Você trabalha a respiração. Você trabalha seus pensamentos. Pera aí, você é como que eu tô focado demais no lado negativo. Deixa eu olhar o lado bom da situação. Deixa eu lembrar de momentos que eu passei na minha vida que foram bons. Que me deixam feliz, que me deixam alegre, tá certo? Então, perceber que você tem capacidade, que você tem condições sim de melhorar pra você a situação, o momento presente. Deixando você calma, diminuindo o tempo de duração da crise. E diminuindo também as vezes que a ansiedade aparece. Então, por exemplo, as crises de ansiedade, elas podem ser reduzidas. Quando eu faço relaxamento, quando eu faço técnicas de respiração. Mas não quando eu faço no momento da crise apenas. Eu tenho que fazer antes de ter a crise. O dia que eu tô melhor, eu vou fazer. Todos os dias eu faço. Me ajuda muito a reduzir a ansiedade. Por quê? Porque eu já tô treinando, eu tô condicionando o meu corpo pra isso. Tá certo? Eu vou deixar um link aqui. Se você quiser saber mais sobre o meu treinamento pra reduzir a ansiedade, sintomas de pânico. Se inscreve aqui que vai ser muito bom. Ele é gratuito. Tá certo? Você só tem que fazer a inscrição. Então, convido você a aprender a reduzir sintomas de crise, de ansiedade. Mas, principalmente, olhe você. Você é capaz. Valorize você mesmo. Que você vai ver que vai ser muito mais fácil reduzir a ansiedade quando nós interpretamos ela de forma diferente. Muito obrigada por ter ficado comigo até aqui. E até o próximo vídeo.